Você pode ter uma opinião formada e dizer o que quiser sobre o Jake Paul Menos que o garoto não é corajoso e obstinado Porque ele é basicamente milionário desde os 17 anos Quando seu conteúdo para adolescentes explodiu nos Estados Unidos Ele podia facilmente se manter como influencer, fazer vlogs no YouTube, etc Mas voluntariamente optou por migrar em tempo integral para o esporte mais difícil que existe Primeiro, por 3 anos, se dedicou ao boxe Foi muito bem, com relativamente pouco tempo de preparo Pôde nocautear o Tyron Woodley e vencer o Anderson Silva Ah, Renato, mas esses adversários não são exatamente pugilistas e já estavam velhos Ainda assim é um baita feito Esperar que alguém comece a treinar a boxe com 22 anos de idade e vire campeão mundial é fantasia Dadas as possibilidades, ele foi muito bem Eu, por exemplo, não achei que o Jake Paul fosse vencer o Tyron Woodley e o Anderson Silva Que por mais que tivessem o handicap da idade, são atletas profissionais e treinam o próprio boxe há muito mais tempo A partir dessas experiências, qualquer coisa a não ser tirar o chapéu para a dedicação do rapaz Soa como inveja ou despeito Aí hoje o Jake Paul anunciou que assinou com a PFL para estrear no MMA ainda em 2023 Essa é a grande notícia do dia E assim, apesar de já ter treinado wrestling no ensino médio, é faixa branca na modalidade Quem competiu mais, chegou ao nível estadual, foi o irmão mais velho, o Logan Paul E hoje ele fez o primeiro treino com chutes na vida Ou seja, se vai estrear em 2023, estará extremamente cru em tudo, menos no boxe Sim, podem alimentá-lo com alguém do mesmo nível de conhecimento Mas isso dificilmente vai acontecer, um, pelo custo E dois, porque o primeiro adversário provavelmente será Nate Diaz A proposta que o Jake fez hoje, no momento em que assinou o contrato, foi Duas lutas, a primeira delas no boxe e a segunda seis meses depois no MMA Fica muito difícil o Nate dizer não, porque seriam eventos históricos Certamente não é por pouco dinheiro e não há nada melhor na mesa do irmão Diaz mais novo Inclusive, o Tio Sonnen disse na semana passada que havia a possibilidade dele reassinar com o UFC Pra fazer a terceira luta com o Conor McGregor Sim, Dana White pode até oferecer mais Mas o Nate nunca curtiu tanto a empresa, nunca teve tanta simbiose E a essa altura do campeonato, o desafio novo soa mais divertido De novo, mérito do Jake Paul por alinhar isso, atrair o Nate de forma tão sedutora E por ter a coragem Porque por mais que o Nate seja mais leve e mais velho Se botar pra baixo, faz o que quer Não importa o quão dedicado seja o garoto nesses seis meses, né? Vamos lembrar, o Nate Diaz já disputou cinturão do UFC e já venceu lutadores de nível mundial O grande barato dessa novidade é a jogada de mestre da PFL Porque o que eles estão fazendo pra garantir o Jake? Quantos milhões eles ofereceram? Eles fizeram a única coisa que funcionaria com uma celebridade desse quilate Repartiram o bolo O Jake agora é dono de um percentual não divulgado do evento Ou seja, quem tinha essa fatia antes entendeu que é melhor ter menos X por cento de um montão Do que X por cento de um montinho Bem esperto Porque ao virar dono, ter equity, patrimônio envolvido Jake, a maior celebridade que terá entrado num cage de MMA Tá com os interesses alinhados Terá todos os motivos do mundo pra promover a PFL E sim, ninguém com tamanha base de seguidores migrou pro MMA dessa forma Dá até pra argumentar que em 2007, quando o Brock Lesnar estreou Ele já era bem popular Mas ainda assim, não acho comparável O Jake tem 21 milhões de seguidores no Instagram E 7 bilhões de visualizações no YouTube É um alcance grotesco Ah, Renato, Conor McGregor e Habib hoje são maiores do que ele globalmente Sim, mas quando estrearam no MMA, eram anônimos Cresceram dentro do esporte, se tornaram estrelas Por parte do Jake, a jogada é esperta Porque a fonte secou no boxe Não dá pra vencer outro ex-lutador de MMA mais condecorado que o Anderson Silva Ele ficou bom demais pra outras celebridades tentarem a sorte E ao mesmo tempo não tem condição de virar campeão mundial Ou bater de frente com uma grande estrela do boxe Então, deu esse passo à frente Agora, começa uma história totalmente nova E renova o interesse pela aventura do cara Será que no MMA a gente vai ver ele versus Tyron Woodley 2 Ou ele versus Ben Askren 2 E a PFL, que já tinha a Kyla Harrison e seu divertido formato de temporada Cada barra torneio adiciona uma nova divisão A divisão de super lutas Em que o Jake será o diretor Eles vão vender esses eventos nos Estados Unidos na ESPN Plus Olha aí, mesma casa do UFC E podem atrair outras celebridades e fazer todo tipo de loucura O Anthony Pett foi um que já levantou a mão E pediu a luta com o Jake Paul Caso o Nate Diaz não top Isso abre uma enorme avenida pra outros lutadores Que de repente não se encaixam muito no formato de torneio Lutar 3, 4 vezes, bater tantas vezes o peso dentro de um ano Olha só a oportunidade pro Paulo Borrachinha Entre outros lutadores em final de contrato com o UFC Até porque, segundo o Jake Paul 50% da receita desses pay-per-views irá para os lutadores Uma divisão inédita na história do MMA O UFC, por exemplo, distribui cerca de 20% do lucro líquido De novo, isso quer dizer automaticamente que os lutadores serão mais bem pagos na PFL? Não exatamente, 50% de 10 ainda é menos do que 20% de 100 Depende do tamanho do bolo No final das contas, o garoto vai botar um holofote enorme na PFL Trazer a molecadinha de 15 a 20 e poucos anos Pra um evento que já estava em ascensão E isso pode ter o enorme efeito de, em alguns anos e com sucesso Gerar uma concorrência incômoda pro UFC O que é excelente pro mercado e pros lutadores Se vai dar certo ou não, não sei A conta sempre tem que fechar Mas é um chacoalhão bem interessante no MMA E claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam dessa novidade? O youtuber Jake Paul no MMA Bota um fé que ele vai se sair bem Como se saiu no boxe Que pode fazer lutas atrativas De repente começar a Liga das Celebridades Estrelas Com a influência e a entrada deles Ou no MMA é mais complicado? Quero saber a sua opinião Comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha Por favor, continua com aquele hábito aí De deixar o like no final do vídeo Pra gente tentar recuperar o alcance E se você é inscrito no canal Vê se você ativou o sininho Porque muitos inscritos no canal Depois do segundo strike Esse sininho foi desativado Sei lá, que o YouTube fez Então se você quer ser avisado Quando o vídeo do 6 round for pro ar Clica de novo ali no sininho Ativa o sininho Que ajuda bastante Não percam também a minha última resenha Que foi sobre Dillon Dennis O craque do jiu-jitsu Que era uma grande promessa do MMA Que virou chacota total Uma série de desastres públicos aí Você clica aqui do lado e entende Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre Ah, aos membros do canal também A live dos membros acabou não sendo essa semana Porque tem muita gente fora de órbita Ainda começo do ano Então vai ser semana que vem A live dos membros, beleza? E aí a gente retoma Da onde a gente parou Por causa dos strikes Um grande abraço Até amanhã